Meu nome é Alexandre, eu tenho 23 anos, eu sou empreendedor e empresário do ramo do marketing digital e há dois anos atrás eu tive a oportunidade de abrir uma empresa de marketing digital, que sempre foi o meu sonho empreender e o marketing digital sempre foi uma facilidade grande para mim, eu sempre tive muito prazer em trabalhar com isso, sempre tive muita dificuldade pelo fato de eu não ter me profissionalizado, pelo fato de eu não ter o conhecimento necessário para tocar e foi esse problema que me levou a buscar estúdio online os cursos que eles ofereciam, eu fiz o curso de WordPress do intermediário ao avançado e na sequência eu fiz o curso de webdesign para aprender mais PHP, HTML e todos os outros códigos que envolvem. Daí, ao desenvolvimento do curso, eu já comecei a perceber que eu tive todo o apoio necessário durante e depois das aulas também eu tive um retorno bacana e foram com os cursos que eu consegui ter a visão mesmo, aquela luz, para conseguir trabalhar com o ramo que eu queria. Hoje em dia eu tenho a formação dos meus dois cursos, eu tenho os meus dois diplomas e eu consigo conseguir nos últimos meses trabalhar com mais de 14 sites para os meus clientes. E hoje em dia eu tenho clientes muito satisfeitos e eles me recomendam, me recomendam para praticamente todo mundo que precisa e que mostra para eles que precisa de site. E aí E aí